Olá meus amigos conectados aqui no canal da Loja Nepal Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas mochilas que a Curtro desenvolveu a pedido aqui nosso da loja nós queríamos que eles tivessem uma mochila ultralight uma mochila mais leve para poder fazer trekking aqui na nossa mantiqueira, na Serra dos Hormons com equipamentos mais leves e de uma forma mais confortável Pois bem, eles atenderam a gente desenvolveram aqui a mochila chamada ultralight da Curtro na versão 35 mais 5 e na versão 50 mais 10 e eu vou falar para vocês dessas duas mochilas agora Vamos lá? Bom, então vamos lá vamos começar falando dessa versão aqui que é a 50 mais 10 uma mochila de 60 litros que pesa apenas 1,5 kg é uma mochila muito leve e com diversos recursos interessantes que a Curtro conseguiu trazer inspirado também em outras marcas boas de mochila e apesar de ser uma mochila leve ela não perde nada em resistência e também em conforto ela é uma mochila que ela traz o costado a evolução do costado que tinha o modelo Highlander da própria Curtro modelo esse que saiu de linha um tempo atrás e até hoje muita gente procura é um costado extremamente confortável com duas barras de alumínio que estruturam o costado e jogam o peso da mochila aqui pra cintura então a maior parte do peso dessa mochila que você vai carregar estará aqui na sua cintura ela tem o ajuste aqui completo de altura que vai do XS ao XL ou seja, veste um usuário baixo de 1,55m até um usuário mais alto de 1,90m talvez um pouquinho mais 1,95m então ela serve pra mim que tem 1,89m serve pro Tiagão que vai vestir ela daqui a pouco e ele tem 1,60m vou mostrar pra vocês o que a Curtro fez também ela colocou esses bolsos aqui na lateral em mesh que são bem interessantes pra você poder colocar, por exemplo, garrafas de água e conseguir tirar eles mesmo com a mochila vestida isso é bem legal colocou na frente também o bolso grande em mesh pra quem coloca a anorak aqui pra quem coloca uma luva, um gorro que vai fazer o trekking em um ambiente frio fica um acesso muito fácil e expansível então você coloca qualquer coisa aqui fica bem preso do outro lado também o bolso em mesh e uma coisa muito interessante são os acessos dessa mochila ela tem o acesso por cima tradicional como todas as mochilas mas ela tem também a abertura lateral dos dois lados isso aqui é bem legal se você vai organizar, por exemplo, um equipamento de cozinha você deixa aqui preparado pra quando você parar ali que você precisar cozinhar alguma coisa durante uma travessia você consegue fazer isso sem precisar tirar tudo de dentro da mochila então é bem legal eles colocaram também uma presilha aqui ó na alça da mochila de forma que você possa colocar o bastão de caminhada sem precisar tirar a mochila das costas e também sacar eles eu vou mostrar isso daí aqui com o Thiagão a mochila tem todos os ajustes as fitas de aproximação da mochila aqui nas costas com suportes pro dedo aqui que você pode descansar as mãos as fitas de ajuste aqui na altura da mochila a fita barrigueira também com também fitas pra você aproximar mais a mochila aqui da barrigueira e ela não ficar balançando nas costas então tem cheio de detalhes interessantes ó aqui embaixo ela tem as fitas ó pra você amarrar carga mas essas fitas são removíveis você pode tirar aqui tirando mais 50 gramas do peso total dela então dá pra mochila ficar ainda mais leve mas se você quer deixar isso daqui pra carregar talvez um isolante ou uma barraca você pode desconectar daqui e conectar nas alças que ela possui na lateral pra utilizar pra um isolante térmico aqui também na lateral ou mesmo se você quiser utilizar como fita compressora deixar a mochila mais magrinha aqui nas laterais então bem interessante né os bolsos também da barrigueira são em mesh então você consegue colocar celulares de qualquer tamanho GPS barras de proteína óculos não vai ferir as lentes do óculos porque é um material soft né então bem bacana eu vou pedir pro Thiagão vestir ela pra falar mais dela pra vocês vem cá Thiagão e aí enquanto o Thiagão tá vindo ó só pra mostrar que aqui no topo a gente tem 3 bolsos ó um de cada lado aqui é bem interessante que são bolsos sobrepostos se acessa um e outro aqui como se fosse uma sanfona e tem também o bolso pela parte de dentro bem legal porque quando você abre a mochila você acessa o bolso aqui eu gosto muito de usar esse bolso como uma necessaire é as coisas que tem dentro do bolso não caem porque o zíper está em cima tá na posição correta vamos vestir né Thiagão vamos lá deixa eu ver se tá já arrumada pro Thiagão vou descer ele né então vou soltar aqui o velcro e aí descemos ele lá pra baixo esse tipo de ajuste você vai fazer praticamente uma vez só se for uma única pessoa que for utilizar a mochila depois que você coloca na altura correta você não vai precisar mexer mais né Thiagão então nós vamos abrir aqui tudo até pra ensinar como que se ajusta uma mochila nas costas vai lá Thiagão mochila ultralight então Thiago vestiu a mochila nas costas puxou um pouquinho aqui as fitas das alças agora ele vai ajustar a barrigueira que é o principal ajuste frontal tem um ajuste lateral também que é importante de compressão da barrigueira e lembrando que aqui ó ele apertou a barrigueira realmente pra poder sentir que a mochila tá sendo carregada aqui pelo quadril dele pelos ossos ilíacos como o Pedro gosta de falar agora ele puxou em cima ó pra aproximar a mochila das costas aí a mochila fica correta essa daqui aí beleza ele puxou a fita das costas aliás a gente pode até mostrar aqui de lado ó repara que essas fitas aqui ó consigo até enfiar o dedo aqui ó entre o ombro do Thiago e a alça da mochila ela tá segurando só aqui na frente pra mochila não ir pra trás então o peso da mochila está aqui embaixo confortável Thiago? confortável veste bem e e pronta pra qualquer travessia no Brasil pra um trekking ultraleve boa fecha no peitoral peitoral com ajuste de altura então essa mochila serve também pra mulheres você consegue descer o peitoral pra poder não pegar em cima dos seios você pode deixar ou acima ou abaixo e o suporte de dedo consegue demonstrar aí descansando a mão isso é muito legal às vezes numa caminhada longa numa travessida você deixar a mão ali os braços mais altos pra descansar tem o apito aqui não é um apito de alta qualidade mas serve pra uma emergência que mais que a gente tem pra falar vamos colocar Thiagão os bastões pela lateral aí pro pessoal ver se serve se serve não né como funciona né beleza então o Thiagão conseguiu colocar o bastão de caminhada ali sem precisar tirar a mochila das costas e agora que dia que você tentasse Thiagão colocar a garrafinha de água pela lateral do bolso vamos ver também se consegue se quiser virar um pouquinho mais pra câmera ali enfiando ela aí e passou ela pra cima positivo e consegue também retirar ela pra beber água durante a febrinha dá, dá pra tirar positivo, legal então tá aí, essa é uma mochila de 60 litros com ela você faz qualquer travessia no Brasil Serra Fina, famosa travessia Petrópolis Teresópolis Amarinha de Itaguaré travessia da Serra Negra qualquer travessia aqui na nossa Mantiqueira Serra do Mar você faz com essa mochila com sobra ainda porque na minha opinião essa daqui que é a 35 mais 5 a versão menor dela já dá pra você fazer quase todas essas travessias também dependendo aí de quais são os equipamentos que você tem de que forma você acampa aí eu consigo levar os meus nessa pequenininha aqui de forma muito confortável o que muda nessa pequena aqui é o costado ele não é um costado que tem todos os ajustes que tem naquela dali então ele não se movimenta aqui ele é uma peça só e ele tem uma única barra aqui de alumínio no centro transferindo a carga pra baixo isso porque essa mochila é uma mochila de 40 litros ela é cerca de 30% menor do que a outra então ela vai carregar pesos menores isso aqui é pra quem vai levar 6, 7 quilos de carga então ela não precisa ter toda a estrutura que tem a irmã maior e vai servir tanto pra mim como pra você é compatível exatamente e os outros ajustes ela tem todos a aproximação aqui da mochila nas costas aqui embaixo a aproximação também dela na barrigueira a própria barrigueira a fita peitoral o restante é tudo igualzinho os bolsos aqui na barrigueira bolso na frente é igual também os bolsos na laterais com a abertura aqui na lateral pra você colocar a garrafa igual o Thiago mostrou igualzinho os bolsos aqui na tampa também ela só é um tamanho menor mais compacto excelente essa daqui pra quem tem equipamentos leves pra quem bivaca ou pra quem tem as barracas que pesam 1kg que a gente vende aqui da Ferrino então excelente produto né Thiagão uma coisa a falar dessas mochilas elas não acompanham capa de chuva como muitas outras também não acompanham então você pode proteger os seus equipamentos utilizando saco estanque pra quem tem o saco estanque ou mesmo alguma técnica de proteger por exemplo o saco de dormir utilizando um saco grande ali por dentro do saco de dormir do saco de compressão do saco de dormir ou mesmo utilizando uma capa de mochila a Curtulo tem capas de mochila nós temos aqui na loja pra ambos os tamanhos ou de outras marcas nós temos o que mais? essas mochilas elas são feitas de nano hipstop em toda a parte superior fora os bolsos em mesh né e no fundo da mochila que é a parte que sofre maior abrasão porque você coloca ela ali em cima de uma pedra ela é feita em cordura então é uma mochila feita pra durar mochila de qualidade tem o compartimento pra reservatório de hidratação em ambos os tamanhos o reservatório não acompanha mas tem o compartimento e a saída pra mangueira você deixa a mangueira aqui na lateral show de bola vamos falar do preço cara? vamos falar eu não lembro do preço ó tem aqui cara eu tinha feito isso aqui pra gravar de manhã ficou aqui até agora então vamos lá essa 35 mais 5 ela tá no site nepal.com.br por R$ 779,90 excelente preço Thiago preço bom e a 50 mais 10 por R$ 998,90 se comparar elas com as outras opções que existem mochilas de fora né mochilas de outras marcas ela tá bem mais em conta com o padrão da Cúrtulo com toda a garantia vitalícia que a Cúrtulo oferece se a mochila der algum problema ela vai ser consertada pela mesma pessoa que fabricou então são empregos aqui no Brasil tem um apelo bem legal eu vou utilizar essa mochila aqui no ano que vem nas travessias pra poder contar um pouquinho mais sobre ela isso aí Thiago legal bons benefícios indico a todos um abraço e até o próximo vídeo quem quiser comprar essas mochilas também tá disponível aqui na loja física na rua Tito 542 aberta direto até o dia 30 né serão muito bem vindos até 29 né não dia 30 a gente fecha tchau tchau tchau